Pessoal, quero mostrar a vocês aqui, estou diante da mesquita do Sultan Amet, Sultan Amet, foi o sultão que fez essa mesquita, no século XVII, no princípio do século XVII, sob os auspícios ali, sob a orientação do arquiteto Sinan, e ela também é conhecida como mesquita azul, como eu disse a vocês no vídeo anterior, pelo fato de muitos azulejos de cor azul, cor turquesa, terem sido empregados na construção da mesquita. Ela é suntuosa e eu gostaria de mostrar a vocês algumas gaivotas que ficam sobrevoando a mesquita e ficam voando ao redor do minarete. Vejam vocês, coração de Istambul, na Turquia.